Faiinha, peruíbe 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 A gente tem a sorte, dá pra bater água na gente aqui, ó. Olha lá, vem a onda, ó. Vamos lá de cima ainda? Eu não costumo tirar selfie, não é? Vamos tirar selfie. Tô falando que ali é perigoso, ó. Pode ser por esse lugar aí, ó. Acho que é por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.